A função dele é atacante, ele é homem de carregar a bola. Ali no meio do campo, se você querer fazer a função do ganho, você tem que mudar ele completamente. Você não muda um jogador assim. Ali o cara tem que coordenar, tem que passar, tem que organizar. Ele não sabe fazer isso. Ele sabe agredir o adversário, porque ele é atacante. É a maneira de jogar. Então a gente não pode nunca mudar as características do jogador. Ele não é um jogador de armação, é um jogador de agredir o adversário. E é isso que a gente vai deixar ele fazer. A gente não vai mudar nunca as características dele.